Oi gente! No vídeo de hoje eu vou fazer uma rotina capilar completa usando apenas produtos da marca Monange. Eu quis trazer esse tipo de vídeo aqui pro canal porque recentemente eu comprei vários produtos de cabelo diferentes. Eu tô muito focada nos cuidados com o meu cabelo, né, durante esse ano de 2020. E eu comprei vários produtos diferentes pra eu poder testar ao longo desse ano, conhecer marcas novas também. E aí eu pensei que talvez isso poderia se tornar um quadro aqui no canal, sabe? Eu vejo que várias meninas têm quadros assim de maquiagem, né? A Nina Secrets no canal dela tem o quadro Uma Marca, Uma Make, que em cada quadro ela usa produtos apenas de uma marca de maquiagem pra ela poder testar, ver o que ela mais gostou, enfim. E eu acho isso muito legal e eu pensei, por que não fazer um quadro assim de cabelo, né? Uma rotina capilar completa usando apenas uma marca. Então, se vocês gostam da ideia, me contem aqui nos comentários e vão dando sugestões de outras marcas, de outros produtos que vocês querem ver por aqui também. Hoje eu escolhi os produtos da marca Monange. Eu escolhi uma linha que é voltada pra cabelos cacheados, daqui a pouco eu vou mostrar melhor pra vocês. Então, bora lá que eu estou bem animada pra ver como que vai ficar o resultado dessa rotina. Bora lá então! Como eu falei com vocês, eu tô super focada nos cuidados com o meu cabelo. Recentemente eu postei um vídeo aqui no canal falando sobre o projeto Ana Rapunzel 2020, que eu quero deixar o meu cabelo crescer durante esse ano. E é como eu sempre falo, né? De nada adianta você ter um cabelo comprido se ele não estiver saudável. Então, eu realmente tô tentando cuidar mais do meu cabelo e eu vejo que isso faz toda a diferença. Então, sempre vão me dando dicas aí de cuidados, de receitinhas caseiras nos comentários. Até coisas que auxiliam no crescimento, que eu tô sempre de olho. Pra gente poder compartilhar e trocar dicas, essa também é a ideia. A linha da Monange que eu vou usar hoje é essa daqui, ó, da embalagem laranjinha. Chama Cachos que tal. E aí tem o shampoo, a máscara, né? O creme de tratamento, o condicionador e o creme de pentear. A base dessa linha, né? O componente base que diz aqui na embalagem é o óleo de coco. É uma linha toda liberada, né? Todos os produtos, pelo que eu tô vendo aqui, são liberados. Sinceramente, acho que eu nunca usei nenhum produto da Monange. Só se fosse, gente, muito, muito antes, assim, quando eu tinha o cabelo natural, antes de começar a fazer química. Porque depois que eu comecei minha transição, eu não lembro de usar Monange. Eu usava várias marcas baratinhas, assim, mas Monange, eu nunca tinha chegado a testar. Eu nem lembro se eles tinham produtos voltados pra cabelo cacheado. Acho que tinha, sim. Então, por isso que eu tô bem animada aí pra ver qual que vai ser o resultado do meu cabelo, se eu vou gostar ou não. Então, eu vou mostrar pra vocês o antes do meu cabelo, como que tá a situação dele agora. Então, foquem aqui nesse antes. Ó, assim, gente, as pontas dele até que tão de boa. Ó, tá vendo aqui, ó, o comprimento tá até definido. Eu finalizei ele anteontem. Então, hoje eu estou no meu segundo day after, né? Então, o cabelo tá até ok ainda. Não tá tão seco, ó, tá vendo? Aqui ele ainda tá definido, com brilho. É mais só aqui na frente, que deu uma ressecada e também porque eu tava de coque, né? Essas pontinhas aqui do topo da cabeça, que já tão começando a dar uma ressecada. Então, bora lá, partiu lavar o cabelo. Então, eu fui molhando e desembarassando o meu cabelo com uma escova, antes de vir direto com o shampoo, né? É uma coisa que eu sempre faço, assim, pra evitar que o cabelo embarasse muito com o shampoo, denose de fada, enfim. Então, depois que o cabelo já tava completamente desembarassado, eu comecei a aplicar o shampoo. O shampoo custou R$6,80 e vem em 325ml. É um shampoo perolado, ele tem essa textura bem cremosa. E aí, eu fui aplicando no couro cabeludo e massageando bem. Uma coisa que eu percebi logo de cara, é que ele fez muita espuma. Aí, eu pensei, nossa, tá até fazendo bastante espuma pra ser um shampoo liberado. E aí, depois, eu dei uma conferida aqui na embalagem, né? Porque diz aqui, ó, liberado. Mas aí, tem um pequenininho, assim, do lado. Aí, eu fui ler, né? E aí, aqui diz que ele é sem silicone e sem parabenos. Quando eu olhei a composição, o segundo ingrediente, né? O ingrediente que vem depois da água é o sódio, um laurete sulfate, que é o sulfato. E aí, eu falei, hum... Então, é algo que você tem que ficar atenta, né? Porque aqui na embalagem diz que é liberado, mas na verdade, não é liberado, né? Ele só não tem silicone e parabenos. Gente, se eu estiver enganada, me contem aí nos comentários. Mas pelo que eu olhei aqui na composição, tem sulfato. Ele não é 100% liberado, né? Ele é liberado apenas de silicone e de parabenos. Eu, como não sigo, né, as técnicas 100% liberadas, eu uso também produtos que não são, eu vou conseguir usar esse shampoo aqui tranquilamente. E aqui também diz cloreto de sódio removido completamente após o enxague. Ele deve ter sal, mas diz que o sal sai completamente após o enxague. E aí, qual que foi a sensação dele no meu cabelo? Eu senti que realmente limpou bem. Tanto que enquanto eu massageava, assim, eu até pensei, nossa, pra ser um shampoo liberado, parece que tá fazendo bastante espuma, tá limpando bem. Mas não é aquela limpeza mais hidratante do mundo, justamente porque tem sulfato. Pra ser um shampoo com sulfato, eu achei que foi uma limpeza gentil. Então, pra mim, esse é aquele shampoo que nem é o mais hidratante do mundo, mas não resseca, apesar de ter sulfato, sabe? Pelo menos no meu cabelo, eu senti isso. No geral, eu gostei. Tem um cheirinho gostoso também. Não tem cheiro de coco, tá? E agora, vamos lá, então, aplicar a máscara de tratamento. Ó, como tá o meu cabelo depois do shampoo. Não ficou com um aspecto espigado, nem nada. Essa é a embalagem da máscara. Aqui também tem aquele negócio, né, do liberado. E aí, depois diz que ela é liberada apenas de silicone e de parabenos. O que diz aqui sobre a máscara é que ela hidrata e define os cachos, controla o volume e o frizz, mantém um movimento natural e cabelos livres de sal. Diz que nutre até a segunda camada da fibra capilar. E é isso, o componente principal aí é o óleo de coco também. É bem cheirosa. Tem um cheiro de coco bem de leve, assim. Tem outros perfumes também, sabe? Não é aquele cheiro de coco muito forte. E ela é, ó, bem consistente. Vou pegar aqui, ó, colocar uma quantidade na tampinha. Peguei essa quantidade aqui. Se precisar, depois eu pego mais. Vou borrifar só um pouquinho de água, porque o meu cabelo já secou bastante aqui. Como eu falei com vocês, é realmente uma consistência bem grossinha. Máscaras, assim, mais grossinhas eu gosto, porque até mesmo se for fazer alguma misturinha, alguma receitinha, misturar algum óleo, dá certo, porque elas são mais consistentes, né? Mais firmes. E aí a misturinha fica com consistência melhor. Desliza bem no cabelo. Deu aquela desmaiada. O cabelo tá sugando bem. Ó, o cabelo suga bem, gente. Porque eu apliquei uma boa quantidade, eu enchi a mão e o cabelo nem ficou branquinho, ó. Tão vendo? Sugou tudo. Gente, já acabou a quantidade que eu tinha colocado aqui. Eu coloquei três colheres, assim, né? Bem cheinhas. Só que agora eu vou ter que colocar mais. Vou botar umas três também. Não, vou botar só duas. Acho que esse trem vai render. Porque a máscara só vem 300 gramas, viu, gente? Prontinho, apliquei em todo o cabelo. Depois eu tive que pegar mais uma colherzinha, que já tinha acabado. E agora eu vou colocar a toquinha, deixar agir por uns 15 minutinhos e já volto. Depois de deixar a máscara agindo aí esse tempo no meu cabelo, fui enxaguando e logo em seguida apliquei o condicionador. O condicionador custou R$7,60. A primeira impressão que eu tive do condicionador é que ele é realmente mais consistente. A textura dele é bem parecida com a da máscara. Ele tem também 325ml, como o shampoo. Aqui diz que ele é liberado de silicones e parabéns. Tem a mesma proposta, né? Hidrata e define os cachos, controla o volume e o frizz, mantém o movimento natural. Essa daí é a proposta de toda a linha, né? E assim, gente, eu gosto de condicionadores que têm essa textura mais firme. E aí depois eu enxaguei e agora nós vamos aplicar o creme de pentear. Vou dividir aqui a mechinha do meu cabelo. Eu acho que essa é a parte mais esperada, né? Pelo menos é a parte que eu mais fico ansiosa. E este é o creme de pentear. É uma embalagem de 300ml e custou R$6,80. Também tem óleo de coco, aqui diz que ativa e hidrata os cachos. Então vamos lá, vou começar aplicando aqui mecha por mecha. Vou borrifar um pouquinho de água, porque o meu cabelo já secou bem. Tem essa consistência também bem firme. Bem parecido também com a máscara. Pode ser que quem goste de produtos mais consistentes goste dessa linha. Pra finalização eu não vou fazer nada muito estruturado, só vou aplicando o creme mecha por mecha normalmente. Gente, apesar dele ser bem consistente, eu não sinto que ele é um dos cremes mais concentrados. Tanto que eu tô precisando aplicar uma boa quantidade. A mesma coisa com a máscara, né? Eu tive que aplicar bastante pro cabelo conseguir sugar bem, sabe? Ó, tô aplicando mais. Então isso é uma coisa que eu consigo perceber, assim. Que pro meu cabelo tem que aplicar bastante produto. Prontinho. Creme aplicado em todo o cabelo. Realmente eu percebi isso, sabe? Que eu tive que aplicar uma quantidade maior de produto. Pra eu sentir que realmente o cabelo absorveu, sabe? Que a mecha tá com aquela quantidade boa, assim, de produto. Então eu quis dizer isso só pra vocês entenderem essa questão, né? Que não é só porque um produto é consistente, né? Que ele tem uma consistência mais durinha. Quer dizer que ele seja mais concentrado. Concentrado no sentido de aplicar pouquinho produto e a mecha já fica, assim, definida, desmaiada, sabe? Então é isso. Agora eu vou esperar secar e volto pra mostrar o resultado pra vocês. Voltei, gente. Já se passaram algumas horinhas e o meu cabelo ainda não secou completamente. Aqui hoje tá chovendo, então acaba que isso interfere também. Nesses dias chuvosos o meu cabelo demora muito mais pra secar. E normalmente eu gosto de finalizar o cabelo de manhã. Pra ele ter mais tempo aí pra secar naturalmente. Mas hoje eu finalizei, já era depois do almoço. Então por isso que, ó, tem algumas partes que ainda estão bem molhadas. Principalmente assim, ó, na raiz por dentro. Mas, ó, já dá pra vocês perceberem que o cabelo segue aí com muita definição e com brilho. O que eu vou fazer agora é secar com o secador. Até mesmo porque senão vai ficar tarde, né? E eu preciso secar o cabelo. Então eu vou bater o secador de forma bem tranquila pra não desfazer os cachos. E já volto e conto aí pra vocês o que que eu achei. Cabelo seco-zit, tcharam! Gente, posso dizer que me surpreendeu? Eu achei que o cabelo ficou bem definidinho. E eu não tava esperando tanta definição assim, ainda mais por causa do clima chuvoso e tal. E o que eu achei do creme é que, assim, deu certo no meu cabelo. Como vocês podem ver, né? A finalização ficou bem ok. Ficou com resultado legal. Deu definição, deu brilho. Mas, no meu cabelo, eu achei que ele é um creme leve. Porque eu apliquei muito. Eu apliquei em boa quantidade, como vocês viram. E não pesou hora nenhuma, tá gente? Não tô transferindo na mão nem nada. Ele realmente é um creme de consistência grossa. Mas de concentração leve. Mas é claro que isso varia aí de cabelo pra cabelo. O cabelo tá bem levinho, com movimento. Eu já falei das minhas considerações do shampoo e do condicionador, né? Assim que eu apliquei no decorrer do vídeo aí eu fui falando pra vocês. Mas sobre a máscara, que eu não falei muito bem o que eu achei. Assim, eu gostei. Não é uma das máscaras mais turbinadas que eu já usei. Até mesmo porque ela é baratinha, né gente? Custa 10 reais o pote. Mas por ela ter essa textura bem grossinha, eu acho que seria uma boa máscara pra ser uma base pra receitinhas caseiras. Pode ser que eu dê uma turbinada nela aí com algumas coisinhas a mais. Agora me contem o que vocês acham dessa linha. Se vocês já testaram alguns desses produtos. Como que fica, né, o resultado no cabelo de vocês. Me contem tudo aqui nos comentários que eu quero saber. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau! Tchau!